Vilela, eu vi uma história sua que você autoriza a contar sobre o Viagra. É, então... O que aconteceu com o Viagra? É o seguinte... É que eu fui pro Paraguai. Eu fiz o evento em Foz do Iguaçu e atravessei pro Paraguai. Lá no Paraguai, não sei se vocês já foram. Lá na rua, os caras ficam oferecendo tudo na rua. Quer pendrive? Quer pendrive? Baratinho? Não, não quero. Quer cueca? Revólver, os caras vendem revólver. Aí vem o cara, quer Viagra? Viagra é baratinho. Eu falei assim, não quero. Mas só pra saber o preço, assim, quanto seria? Aí ele falou, vinte reales, vinte Viagra. Eu falei, quero. Aí eu fiquei com medo de ser falsificado. Falsificado. E aí começou essa história que eu conto lá. Que eu... Teve uma época que eu tomava tanto da Azulzinha que você fica viciado naquilo. Se nascesse um filho, nascia um avatar. Você fica com aquele negócio na cabeça, né? Você fica meio, pô... Mas é... Agora a gente já parou com isso aí. Porque é aquele negócio de... Não, a peça fica... O danado fica... Eu não posso tomar. Fica vinte e quatro horas mais. É, mas... Vou te falar, aquele negócio é perigoso. Porque você se sente um super-homem mesmo. Sente, né? Nossa. Mas você já tomou? Acho que eu tomo umas duas vezes. Não fica assim? Dá um... Fica. Né? Ele fica assim... Cadê? 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 É artificial, né? Uma coisa meio que é artificial. Ah, muito. Não, e o problema fica vinte e quatro horas. Quatro horas. Você tá assistindo o jogo do Corinthians e Palmeiras, assim, encostar aquele... Me chamou! Cadê? Ele fala... Não, calma! Estou tocando o jogo. Não, ela me dá um tratamento muito bom. É, eu faço, né, amor? Ai, que bom. E agora tem Cialis, tem Viagra, tem um monte, né? É, o Cialis de Águia. Cialis de Águia. E o espinguinho lá que ela... É, o docitocina sublingual pra ele. Ai, que legal. Nasal, é muito bom. Você tá fazendo também umas reposições, né? É, reposições, exatamente. Hormonais. É o hormônio, né? É importante. Passei lá no médico, tô cheio de problemas. É. Hipotereudismo, né? É. Ah, e o hipo. O hipo, testosterona também, né? Aí eu tô tomando uns remédios lá. É bom também porque você, como nutre, né? Você acaba também ajudando, né? Com certeza. Você exerce a profissão? Exerço a profissão. E onde é o seu consultório? Eu me formei tem pouco tempo. Me formei final do ano. Aí eu comecei a atuar agora. Então eu tô atuando junto com um médico amigo meu. E aí tô pensando no ano que vem, né, amor? Se a gente abre uma sala, como que vai ser. Ah, tem muito leque. É um leque. Muito. É muita coisa boa dentro da nutrição. E ela produz muito conteúdo já sobre a nutrição, né? E você faz com, assim, com um pouco de humor também. É, pra desconstruir um pouco, né? Que já tá tão pesado, né? O clima da comida. Tem muito mito em cima. Muito mito. E aí eu comecei a trazer esse humor, assim, em cima da nutrição. E a galera começou a gostar muito, se identificar, sabe? Eu falei, ah, é isso. Eu gosto também. Porque tá tão pesado, né? Fica tão pesado se alimentar. A galera tá complicando tanto. É uma imposição. Uma imposição. Uma culpa. E uma culpa. A pessoa come e sente culpa. Eu, durante muito tempo, era assim. Eu comia muito. Porque meus horários são todos erros. Todos errados, né? Tipo, acaba o podcast, às vezes, meia-noite, uma hora. Eu tô morrendo de fome. Aí eu vou comer. Aí eu me sentia culpado. Pô, eu tô comendo uma hora e meia da manhã. E aí, sabe? Aí é a quarta da tarde. E aí, ela me falou da... Calma, não é assim. Tudo bem você comer agora, porque, né? Você se alimentou faz muito tempo. Então, assim, você vai entendendo como o seu corpo funciona, né? E o nosso cérebro, ele gasta muito mais glicose do que você fazendo, às vezes, uma atividade física. Exatamente. Você pensa muito. Então, precisa, né? Nossa, eu termino cansado fisicamente, assim mesmo. Imagina. Depende do podcast. É física. Não é só mentalmente. Mas, assim, não cansa todo dia você fazer podcast? Todo dia, todo dia. Às vezes, cansa quando eu faço... Já aconteceu que eu tenho que fazer três no mesmo dia. Aí, cansa. Meu Deus. Mas quem é que arruma tanta gente? Putz, é muita gente. Porque tem muita assessoria que procura a gente. E, às vezes, a pessoa é dos Estados Unidos ou está na Europa e fala... Vilela, tal pessoa vai estar aí. Ele só pode ir esse horário porque no outro dia ele vai. E você não fala... Putz, tem que gravar, entendeu? Não pode perder. Mas, normalmente, eu faço uma vez por dia, que é à noite. E duas vezes por semana eu faço duas vezes. À tarde e à noite, entendeu? E o Bolsonaro vai ou não? Acho que vai. Estamos falando com a assessoria deles. Eles pediram para ir lá. Mas é só até amanhã, não é? Tem data para... Tem? Acho que é amanhã, dia 16. De setembro, né? De setembro ou agosto? Acho que é de setembro, é. Ah, então dá. Tem tempo, tem tempo.